Fala pessoal, beleza? Aqui é o Diego Shadows trazendo mais um vídeo pra vocês de Smite A segunda vez que eu tô jogando aqui no canal, espero que vocês curtam aí Eu peguei uma build pro meu personagem agora no canal Smite Brasil Vamos ver se ficou legal Ae, eu tô jogando com o Guan Yu, o deus chinês Eu ainda tenho que pegar os outros deuses pra começar a jogar também e trazer pra vocês aqui Vamos ver como a gente se sai hoje Se recuando aqui Vou minando esse cara aqui Deixa eu recuar aqui Voltando na base a gente recupera a mana e a vida também Conseguiram Pegar mais um ali Vamos, vamos cobrir ele Ae Pegar Vamos pegar os humanos deles aqui também que a gente é Drenocity, né Esse cara da massa da hora Olha o ataque do Poseidon, cara Ae Ae, pegamos ele Bom, deixei recuar lá, né Muitos da hora o jogo, cara Tô curtindo jogar o Smite Vamos pegar esse lobo aqui Vamos pegar esse lobo aqui Ae Ae, pegamos Deixa eu vazar aqui Senão eu vou morrer até pros humanos ali, cara Vamos voltar na base Nossos amigos estão segurando os caras na porta da base deles Esse ataque do Poseidon, cara É muito forte Olha que louco, mano Vamos, vamos, vamos Droga Olha a bagunça que tá ali, cara A belona Essa é a pelona, cara Os caras não estão saindo de perto da base deles, cara Ali Nossa Sugaram a nossa vida Ainda tem tempo de escapar, cara Tô indo muito seco na base deles no Rod, cara Se você avançar ali, eles conseguem entrar na base Recuperar a vida e já voltar de novo arrebentando a gente A belona é da hora que ela troca de armas, cara Nossa, estamos roubando o Rally Vamos pegar esse cara Aê, nossa, o Bobo chegou arrebentando, cara Então, galera Como eu disse no vídeo anterior, né Nunca tinha jogado MOBA O Smite é o primeiro MOBA que eu comecei a jogar aqui Tô jogando no Xbox One Muito fera mesmo Cada vez que você morre aqui Vai aumentando o tempo de respawn, né Agora já aumentou pra 40 segundos Enquanto isso, vamos vivendo a guerra dos caras aqui Olha a disputa dos caras Olha, cara Ela conseguiu levar aí, né Olha, levou dois, mano A Nate atelou, né Olha, vamos lá Olha, olha O que? O que? O que? O que? E aí, pegamos o RAR Vamos ambientar os humanos aqui Os poderes do Posseidão é muito foda Pega, me deu tempo Aí, cara, briga de lobos ali E a NIT levou ainda Deixa eu voltar na base Estamos ganhando, hein? Dei 11, ajuda, mano Putz Nossa, o nosso RAR ali foi se matar ali mesmo, cara Tava com a vida baixa, entrando na base inimiga ali Outra loba apelando, cara Não deu tempo de eu sair, cara E ainda gastei o cavalo, cara Só daqui 60 segundos agora Vamos ver a NIT aqui, esse cara tá jogando bem Olha, cara É legal a esquiva dela, cara A Bielona só descendo uma retada na canção, sabe? A Bielona só descendo uma retada na canção, sabe? Nossa, deixa eu fugir desse lobo aí Que ele é pilão, cara Voltar pra base É muito da hora as batalhas que saem, cara Eu tava vendo o campeonato mundial que teve de smite Acho que tava valendo 1.3 milhões de dólar Imagina as treta que saem, cara Dois times que manjam mesmo, né? Vou tentar pegar esse cara Ele vai conseguir fugir Ae A musiquinha da vitória Já era, suba 32 títulos dos caras Nossa, cobriram Nossa, cobriram Vamo Ae Tá aí, galera Mais uma partida aí de smite Eu sou novo aqui ainda Tô aprendendo a jogar Tô curtindo muito jogar Espero que vocês tenham curtido Se você gostou do vídeo Dá um like aí pra ajudar na divulgação Muito obrigado por assistir, cara E valeu Não esquece de se inscrever no canal Abraço Tchau 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 Tchau